Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alan trazendo mais um vídeo e hoje galera vamos falar sobre o S20 FE Snapdragon versão 4G Lembrando que tem a versão 5G, tem a versão 4G Snapdragon, tem a versão Exynos, que inclusive o Exynos já recebeu upgrade Tem vídeo no canal mostrando tudo bonitinho pra vocês e vamos falar do S20 FE 4G Snapdragon Não sei se isso aí vale pro 5G, não tem como falar pra vocês isso, mas pelo menos é uma informaçãozinha que o nosso irmãozinho Wilson mandou pra gente Ele entrou em contato com a Samsung pelo WhatsApp pra gente poder ter uma base de como vai ser a resposta da própria Samsung Beleza galera? Vou mostrar pra vocês aqui agora, então deixa o likezão se você puder assistir o vídeo por completo pra poder ajudar o canal O engajamento do canal, beleza? Muito obrigado mesmo e vou mostrar pra vocês aqui galera Então vamos lá, o Wilson falou que era o S20 FE, né? E ele botou aqui ó Olá, bom dia, gostaria de saber quando vai chegar o Android 13 para o S20 FE Snapdragon 4G O Wilson ainda não tem uma data específica para a chegada em cada aparelho Tô entendendo, era só isso mesmo, muito obrigado Ela já está sendo disponibilizada em alguns aparelhos, então assim que estiver disponível para o seu, você receberá uma notificação Então galera, é uma notícia que não é tão bom, né? E ao mesmo tempo, é que não dá pra entender muito bem essa resposta da Samsung Mas dá pra entender que não sabemos quando vai estar chegando Como foi pra vocês, né? Na minha teoria, que possa ser que chegue no final desse mês Posso ser que chegue só em fevereiro ou final de fevereiro Não sei como infelizmente te falar Tá pessoal? Agora o que resta é aguardar Porque o pessoal pede informação pra me gravar do S20 FE Snapdragon Tô sempre procurando informação e não tem como eu simplesmente ligar a câmera e gravar um vídeo falando da bluzeira Eu tenho que fazer um vídeo com informação, tá galera? Então por isso que eu não fiz vídeo do S20 FE Mesma coisa do Galaxy A01 O pessoal pergunta por que eu não trago vídeo Tem vez que eu posto um vídeo do A01, dois dias depois o pessoal já pede informação Galera, não é assim que funciona, tá? Se tiver informação, nem precisam pedir Eu já vou trazer no canal porque o meu trabalho é esse, trazer informações pra vocês Então às vezes fica um pouco chato, pessoal Às vezes não é um vídeo ali do Galaxy A01 O pessoal tá perguntando do Galaxy A01 Eu sei que a ansiedade tá tenso, pessoal Mas tenta se controlar um pouco pra poder ficar uma situação muito chata, tá? Mas tá aí, o S20 FE Snapdragon versão 4G A Samsung não sabe quando vai estar disponibilizando o aparelho, né? O update pro aparelho Mas assim que tiver alguma resposta com outra nova informação Vou trazer pra vocês aqui E é muito importante deixar a sua teoria aqui embaixo nos comentários Pra gente poder conversar e trocar uma ideia Vou ficando por aqui, um grande abraço Valeu! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto